Oi amigos, mais uma vez umas conversas meio estranhas, zondando, rondando, zumbindo todo o Planalto e aqui entre nós também, não é? Vai estourar já já problema com fundos de pensão, fundos de pensão, os oficiais, os de governo, os governamentais, é Banco do Brasil, que é o PREV, é Caixa Econômica Federal e é também Petrobras, que é o fundo de pensão dos funcionários, o pessoal ficou meio assustado, pensou que era a Previdência Privada do Banco do Brasil, eu fui checar, é o fundo deles, dos funcionários, é a aposentadoria deles, dos funcionários, são os maiores donos de dinheiro do mundo, são as maiores empresas do Planalto, bi, 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 quase tri, se não for tri, de dólar, real, eles têm muito dinheiro e vai ter um rombo aí de 40 bilhões nos fundos de pensão, em breve isso aí vai estourar, como vai estourar também o problema da Gerdau e como estourou também o problema que a dona Caixa Econômica Federal abriu financiamento pra casa própria, milhares de brasileiros optaram em financiar imóveis, acharam um imóvel, deram um sinal, foram na Caixa e a Caixa agora tá dizendo que não tem dinheiro, esse é o retrato do Brasil, esse é o Brasil que eu não quero pra você, esse é o Brasil que eu gostaria de fazer sumir do mapa, o Brasil é dos brasileiros, essa Caixa Econômica não pode brincar com os brasileiros, eu tava aqui ouvindo rádio, né, esse negócio de concurso de televisão, tudo, aprovado pela Caixa Econômica, que Caixa Econômica tem que provar concurso de rádio e televisão, concurso? Caixa Econômica é Banco Federal, Banco de Governo, ô governo, tem coisa errada nesse país aqui, tem muita coisa errada, e agora negar financiamento de casa própria, eles dizem que vão pedir mais dinheiro pro governo, mas não tem dinheiro, o governo vai ver o Ministério do Desenvolvimento, sei lá o que que é aí, pelo amor de Deus, que baba de boi, sacanagem das pesadas, fora quem tá aí, pelo amor de Deus, e agora também tô de frente aqui, com a falta de dinheiro pra comprar remédio pra hepatite C, câncer, Alzheimer, esses negócios todos, ô senhor ministro da saúde, pede o boné, meu, pede o boné, sai daí já, você é a doença do Ministério, muitas 22 mil pessoas dependem, 22 mil pessoas dependem do remédio já em curso, já com processo montado pra receber o remédio, e não conseguem receber, porque o governo brasileiro não comprou, não tem remédio. Sabe qual é o remédio? Show! Sai daí, ministro incompetente! Rugir. TV Leão é uma nova cara da web. Leão solta sua voz na TV Leão em defesa do povo, no canal O Rugido do Leão.